O acidente aconteceu por volta das 7 da noite do último sábado. De acordo com testemunhas, a parte da frente do ônibus que descia a Avenida Milão encostou no teto do ponto de ônibus e a estrutura caiu. Uma mulher que estava debaixo do ponto ficou ferida. Glauciane mora em frente ao ponto de ônibus. Ela acredita que a chuva fez o ônibus derrapar. Foi um barulho bem chamativo. E nós saímos e vimos o ônibus parado aqui, porque aqui tem um costume muito no dia de chuva ocorrer esse, como fala, em relação ao derrapar. E foi o que ocorreu. Na manhã de domingo, foi possível ver melhor os estragos. Equipes da Equatorial estiveram no local. A fiação de um dos postes pegou fogo e enquanto o corpo de bombeiros não chegou, eles não puderam desligar a energia elétrica. O poste atingido pelo ponto de concreto terá que ser trocado por um novo. Em agosto desse ano, um acidente com as mesmas características aconteceu a 800 metros dali. Na época, por muito pouco, uma mulher que passava na hora não foi atingida. A mulher que ficou ferida depois que o ponto de ônibus caiu tem 50 anos de idade. Ela permanece internada no hospital de acidentados. Os moradores aqui da região cobram melhorias para esse pedaço da Avenida Milão. Eles não querem que acidentes como esse voltem a acontecer. A engenharia, alguma coisa, precisa entender o contexto dessa avenida, da demanda, do movimento e fazer algo que eu não sei o que precisa ser feito para impedir até que desçam com tão rapidez ou não sei se é um quebra-mola, um rótulo, alguma coisa nesse sentido para poder parar um pouco essa velocidade, vamos assim dizer.